E aí que eu tô entrando? Não sei se tá dando cara não Chama gordo, chama gordo Chama gordo Chama, chama aí, cropa Já, já, chama aí, pô, me chama aí Me chama Já começou já, mano, me chama aí Bota pra telar, John, bota pra telar, John Bota pra telar, mim, bota pra telar Chama aí, John Chama aí, John Salve, Raquel Eita Brota, tropinha, bota, tropinha Grupo G já tá em ação, hein Salve, cara de saguim Tropinha Tropinha Interrogação Só vem, tropa Não Simbora Simbora, família do FF Estamos aqui agora Com a selada que é o campeonato aqui do grupo G Grupo G já tá em ação, hein Tropa Ô, gordo, gordo Salve Salve, água, tamo junto é nóis Gordo Gordo Manda um salve pra guilda CPPB Salve pra guilda CPPB Tamo junto, família Seja bem-vinda A Yand's Cup Xablau é o mais feio da CPPB Ô, Jonas Xablau foi mal Cadê o gordo? Gordo Gordo Só pode um emulador Por causa do squad, tropa Ô, John Se a live parar aí, você dá um salve aí, beleza? Se a live parar aí, você avisa aí Ô, Gordo Peraí Gordo, compartilha aí o link aí no grupo lá do camper e tudo Pronto Mano, esse nome, esse nome, Tiger TPP, resposta ok Tchau Tchau Tchau